E faltando um pouco menos de 15 dias para o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal, no Piauí, ainda espera receber cerca de 40% dos documentos esperados para este ano, que seria de mais de 312 mil. Assunto para a repórter Valéria Noronha, que ao vivo tem as informações. Vamos falar com ela agora novamente, ela que vai trazer, vai atualizar a respeito de como é que estão acontecendo as declarações de Imposto de Renda aqui no nosso Estado. As pessoas estão deixando para a última hora, não é isso Valéria? Bom dia Geandra, isso mesmo, estou deixando para a última hora, mas a gente sabe dessa mania do brasileiro, né, fazer tudo assim como já estiver faltando os 45 minutos para o final do segundo tempo. Mas vamos lá falar sobre essas pessoas que já declararam Imposto de Renda, aqui no Piauí, foram cerca de 195 mil pessoas, o que representa aí que está faltando cerca de 40% das pessoas para encaminharem o seu Imposto de Renda, declararem esse Imposto de Renda para a Receita Federal. Até o momento foram 60% das pessoas que declararam ali dos 312 mil documentos que eram esperados, que são esperados pela Receita Federal no Estado. Mas a expectativa do órgão é de que essas pessoas justamente procurem a Receita Federal para declarar esse Imposto de Renda na última semana, deixem lá para pertinho do prazo de encerramento que é no dia 31 de maio, completando aí desde o dia 15 de março, quando começou aí a declaração, 78 dias para que as pessoas pudessem fazer o IR. Bom, mas para você aí de casa, ainda que está em dúvida se precisa declarar ou não, aproveita logo esses últimos 15 dias para conseguir redeclarar junto ao órgão lá no site da Receita Federal. Então vamos aí às informações de que é que realmente precisa declarar. É obrigado a declarar, viu, quem no ano passado recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil e R$ 559, ou seja, o que corresponde a um pouco mais de R$ 2.300 em salário por mês, por exemplo. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil e isso inclui, Jandra, o FGTS, seguro-desemprego, doações e heranças. Deve declarar ainda quem realizou operações na Bolsa de Valores e vendeu acima de R$ 40 mil ou teve ganho de capital acima do limite de isenção e quem tinha em 2022 bens ou direitos acima de R$ 300 mil até o final deste ano. E olha, uma informação importante para quem já declarou o imposto de renda este ano e acabou caindo na malha fina. A gente vai trazer essas informações junto ao delegado da Receita Federal, André Santos, do que é que a gente precisa fazer para retirar esse nome da malha fina e não ficar ali suscetíveis às multas. Vamos acompanhar. Estamos nos aproximando do prazo final de entrega da declaração do imposto de renda no calendário 2022, exercício 2023. Algumas já incidiram em malha fiscal por algum motivo. Basta que o contribuinte consulte a sua situação fiscal através do ECAQ ou através das consultas lideradas no meu imposto de renda através do portal.gov.br e ali já será indicado, inclusive, para o contribuinte a razão e o motivo pelo qual, se for esse o caso, o contribuinte incidiu no procedimento de malha fiscal. O dia 31 de maio é o último dia do prazo, impeterevelmente até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Caso não entregue sua declaração dentro do prazo, o contribuinte estará sujeito ao pagamento da multa por atraso na entrega de R$ 165,74, podendo chegar até 20% do imposto de renda. Então, Geandra, vamos saber como é que você acaba caindo na malha fina e como evitar que essa receita fique retida aí na malha fina. O primeiro motivo é, claro, de deixar de declarar os rendimentos, caso seja obrigado, sob a penalidade de multa. Além disso, fornecer informações incorretas ou inverídicas sobre dependentes e se o documento apresentar valores divergentes entre os declarados e os de fato pagos pelo contribuinte. Então, ficar muito aí atento para você acabar não caindo na malha fina e ficar suscetíveis a multas, tá? Então, outra informação importante é que aquelas pessoas que fizeram o cadastro do IR, já por aquele cadastro pré-preenchido, e conseguiram aí colocar como PIX a chave para receber a restituição do imposto de renda, essas pessoas terão obrigatoriedade ali na hora de receber essa restituição. Então, informação valiosa para quem ainda não fez a declaração do IR para conseguir aí prioridade e receber de volta o pagamento do imposto. Geandra, essas foram as informações. Tenha um ótimo dia para você que está aí nos assistindo do outro lado da tela. Volto com você!